Ah, peraí, peraí, respondeu. Ô, ô, salve, salve. Que beleza, hein, velho? Que beleza, estamos nas quartas de final. Ô, salve, salve, diretamente. Como é que estamos aí, Cacerata? Estamos aqui com ele. Porra, nós estamos bem demais, nós estamos felizes, né, mano? O trabalho é concluído. Passamos para as quartas de final. Mas o treino passou agora aqui, os moleques vão conseguir falar um pouquinho também. Mas ainda estamos muito felizes, que isso, pô. Estamos juntos, viu? Parabéns. Vocês estão jogando demais, né? Um time inzicável, a Superfúria. Eita, caiu. A internet lá deve ser ruim, né, Limas? É. Acho que está uma bosta. Opa, voltou, voltou, voltou. Está ruim a internet aí? Seguei na sala aqui. Vai, 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 vai. Salve. Salve, salve, está ouvindo? Está geral ouvindo aqui. Porra, queria deixar os parabéns aí, em nome dos torcedores. Estavam aí, parabéns, viu, velho? Vocês estão demais, velho. Vocês têm que deixar os caras jogar um pouco, né? Valeu, Galo. Nós estamos trabalhando muito, dia e noite, noite e dia. Nós estamos felizes demais com esse resultado e isso não é pouco para nós, não. Vai buscar muito mesmo. Estamos juntos, velho. Manda um abraço aí, ó, para todo mundo. Quer fazer uma pergunta, Liminha? Por que que amanhã eles não colocam o Bernardo, o time B? O Liminha perguntou se amanhã vocês podiam descansar e botar o time B da Fúria. O Bernardo. O Bernardo vai jogar. É. É o Bernardo, Chivite. O Bernardo Chivite também. Quer jogar o Liminha? Olha aí, velho. Eu descanso, eu tiro fogo amanhã. O Liminha, ele falou que vai, hein? Dá para jogar remotamente? Vai, Galo, Leite, Michel, Liminha. Opa, contra a face? Eu e o Chivite. O Bernardo Chivite. Dá, hein? Tá, vamos agilizar isso daí, velho. Porra, parabéns aí. A gente passa para os playoffs com essa line, hein? É, então, já está garantido, né? Já está garantido. Dá para falar que passou para os playoffs, né? Porra, um abração aí. Todo mundo aproveita aí, né? Descansa e, porra, e treina, né? Que dá para ganhar, velho. É isso aí, Gual. Tamo junto, velho. Valeu, é nóis. Não, Galo. Tem jogo perdido não, Galo. Tem jogo perdido não. Estranho aqui bem, Bernardo. Nada que é monstro. Não tem não. Manda um abraço para ele também, para o Bernardo aí. É nóis, velho. Valeu. Valeu, Galo. Tamo junto. Tamo junto. Que beleza, hein, Liminha? Tá aí, né? Strong Brain, né? Tá aí. Cara, eu acho que o Bernardo aí fica a dúvida. Será que ele trabalha esse lance da mentalidade ou da mente insicável, né? É, pode ser. Não é? Pode ser, pode ser. Ai, velho.